Fala pessoal, beleza? Aqui é o Douglas do Mundo Curiosidade TV e bora para a notícia. E antes de começar o vídeo, eu peço que vocês já deixem o seu like para fortalecer o canal. Tiago Leff vai deixar a TV Globo após o The Voice Brasil, anunciou a emissora em comunicado divulgado hoje. Sem entrar em maiores detalhes, ele apresentará a décima temporada do The Voice Brasil até o dia 23 de dezembro. Os novos apresentadores de 2022 do Big Brother Brasil e do The Voice Brasil ainda não serão definidos. Pelas redes sociais, o apresentador diz que as portas não estão fechadas, mas que quer trilhar esse novo caminho profissional, fora da emissora, na qual trabalha há mais de uma década. Chega o momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais, encarando o mundo. Na vida pessoal, eu já obtive, passei por esse momento. Meus cabelos ou a ausência deles não mentem. Tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional, esse momento chegou. Bom, recentemente, após uma nova conversa e com ideias totalmente desmaduras, comuniquei a Globo a minha decisão. São quase 16 anos como funcionário. Tomar a decisão de ir embora foi extremamente difícil, mas é o que eu quero neste momento. E tenho a certeza que posso voltar um dia. Completou. Nos bastidores da Globo, a aposta principal é de que Marcos Simeão assumirá o Big Brother Brasil. Um dos indícios seria o fato dele só estar ficando no comando do sábado até o final do ano. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias. E se inscreva no canal para mais notícias.